Nossa conta da tia? Nossa. Essa aí é a conta da tia, pô. Ele tá com um deck de obtenção, porque o True Power é 418, eu acho. Ah, o jogo tá gostosinho, Tanatos. Tá da hora, véi. Tá muito louco, pô. Por que esconde o pico? Não tô escondendo, é que é onde fica o banner do Trovax, pô. O melhor lugar que eu achei pra deixar não é porque eu tô escondendo, não. É mais porque eu não tinha outro lugar pra deixar, porque senão, tipo assim, o povo gosta de ver skill e tal, tá ligado? Não tem o que esconder, não, pô. É onde fica os banners de patrocínio ali em cima. Ah, tá bom, eu diminuo um pouquinho o banner do Trovax. Ah, não dá. Vai ficar muito pequeno. Olha que eles mega tiram a vigor de 1800, 1900. Mano, primeiro, é... Tira de mandala. Mano, tem uma mandala aqui que é muito roubada, que é essa aqui, ó. A cada clique ela dá 9% de XP, tá ligado? É... É bastante mandala e equipamento, né, pô. Se eu estiver jogando esse game, pensei que você iria pra Uneliberty. Mano, eu me divirto muito no Mirfor, velho. Eu tô pela minha galera aqui, tá ligado? O game é muito bom, mas é mais pelas amizades que eu fiz aqui, pô. É, tio, que tem o Mirfor por nós mesmos pra focar em algumas coisas. Vendi a minha arma e quando voltar pro game, compro uma arma mais forte. Isso aí, Little. Prioridades da vida primeiro, pô. Você ainda continua investindo? Mano, boneco nesse nível aqui, se você para de investir o mínimo pra ele poder sobreviver ali no mês, mano, definha e você, entre aspas, perde mais dinheiro do que você perder e já perde, tá ligado? Tem que continuar investindo, não tem como, pô. Infelizmente, o Mirfor é um game que, tipo assim, se você não investe, F, mano. Para manter esse Tiago, quanto mais ou menos? O que importa de falar? Cara, depende do que você quer manter nele. Se você quer continuar dando evolução, vai gastar pelo menos uns 10k. Não vou falar 10k doll. Depende da evolução que você quer dar, tipo. O Mirfor não tem esse negócio, tipo assim, ah, quero gastar tanto, tanto. Você gasta conforme você quer e depende da evolução que você quer dar. Por exemplo, se eu quiser deixar esse boneco em 500k aqui, eu deixo rápido, entre aspas. Gastando muito gold, dando bastante tiro, zerando loja, tá ligado? Mas pra manutenção, eu digo uns 2k doll ao mês, mais ou menos. Manutenção básica ali, do que ele precisa. Passe, os Goblins semanal, tá ligado? Bilhete de praça e pico, que usa muito. Pelo menos uns 2k doll ao mês aí, mano. Sim, gastar muito bilhete de praça e pico hoje, velho. 450k doll, tá doido? Mano, acho que meu boneco vale no máximo, máxima, estourando uns 30k, mais ou menos. É que assim, ele tem 2 itens tradeáveis que valem bastante, né? E é o peito, T4 mais 7. E o colar, que é reforja comerciável. Então vale bastante, é uma conta bem buildada, tudo. Então acho que ela vale entre 30 e 35k doll, é o preço. Quantos por cento de mineras? Eu tenho 535% sem o passe. É, orb do dragon, um monte de coisa, né, que tem aqui. Não, Dodô, eu acho que é mais ou menos isso, uns 30k doll. Cara, pra montar ele desse jeito, na época que eu paguei 8k doll, se eu não me engano, nela, montada, eu paguei 8k doll. Vou falar, eu já devo ter gasto uns 30 já, mais ou menos, pra chegar onde ela chegou. Entre 25, 30. Eu tenho anotado, eu acho que deve estar 25. O gasto que já foi dela. Então você coloca 25 mais os 9k doll que eu paguei nela, já são 34, tá ligado? É que assim, no primeiro mês foi onde eu cachei mais, né? Ela pulou de 380k pra 430k muito rápido, tá ligado? Foi em um mês, um mês e meio, no máximo, que ela pulou. O Vanin vendeu a conta dele 20k doll, o cara em um mês vendeu por 50k doll. Então, mano, o Vanin, ele, no desespero dele sair do game rápido, tá ligado? Eu tenho pra mim que o Mirfor perdeu... E aí, Bart? Como é que você tá? Tudo bom, mano? Eu tenho pra mim que o Mirfor perdeu muito pouco nesses últimos 3 meses. Sinto que o povo já saturou desse game por conta da repetição de história. Cara, eu acho que não, pô. O pessoal tá voltando aí com força, o Mirfor ainda tá muito em alta, muito em alta. Sim, eu gastei muito no primeiro mês. No primeiro mês a gente rushou muito o I-34, rushou muita Constituição, muito X, muito Orb de Pet, rushou muita coisa, mano. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrows, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mirfor já conhece.